Foi publicado no Diário Oficial de hoje o encaminhamento do marco legal das startups ao Congresso Nacional. O objetivo é reduzir a burocracia e facilitar a criação de negócios inovadores. A proposta estabelece a regulamentação do ambiente de negócios e estimula a criação de novas empresas. O Brasil possui atualmente mais de 12 mil startups. São empresas em fase inicial que precisam de um empurrãozinho para transformar boas ideias em negócios com grande potencial. Para apoiar esse tipo de empreendedorismo no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto de lei com propostas para simplificar a criação dessas empresas e estimular investimentos. São grandes avanços no financiamento de startups, reduzindo a burocracia, dando incentivos do governo e tornando o Brasil cada vez mais inovador e um ambiente adequado para as nossas startups. Com uma lei específica para o setor, espera-se aumentar os índices de competitividade e inovação das empresas brasileiras, que podem oferecer novos serviços e gerar mais empregos. O Brasil é o quarto maior mercado digital do mundo. Temos evoluído muito nos últimos meses, mas queremos avançar mais ainda, facilitando o ambiente de negócios. É o Brasil entrando na revolução digital com toda a força.